E dando sequência nos vídeos de dicas e funções aí da nova Galaxy One UI 6.1 Hoje quero trazer aqui pra vocês uma nova forma de você estar aí deixando a sua tela do seu Galaxy CGLS 23, CGLS 24 na tela de bloqueio, onde você tem algumas mudanças específicas que deixam ali bem mais interativo e também com uma cara bem diferente Então após a vinheta fica comigo e acompanhe mais esse vídeo de dicas aqui no canal E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos Meu nome é David e sempre trago vídeos sobre notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais sobre tecnologia E claro, só lembrando a você, se ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, dá essa força aí pra gente Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos pra receber as notificações Deixa o like pra poder nos ajudar, compartilhe com amigos, conhecidos e familiares E também se você ainda não segue a gente nas redes sociais, seja lá TikTok, Instagram, Facebook, Twitter Todas as redes sociais, pesquisa lá, arroba sem cabos E já comece a acompanhar os conteúdos que lá sempre tragam mais vídeos de dicas pra vocês Então vamos lá sem mais delongas, vamos dar uma passada pelo próprio smartphone No caso o Galaxy S20 3 FE, esse smartphone que também recebeu a One UI 6.1 Teve adicionais aí da inteligência artificial e também algumas mudanças aí nas configurações E aqui na tela de bloqueio, onde você pode fazer uma personalização bem melhor Primeiramente o que a gente vai fazer? Você vai clicar sem soltar, ele vai pedir pra desbloquear E no desbloqueio ele não sai da tela de proteção, ele fica numa tela de proteção mais pra que você possa edita-la E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos selecionar aqui um papel de parede E aí você vai simplesmente escolher uma nova foto Eu vou escolher essa aqui da girassol E agora nós temos aqui a foto dela Beleza, tá no mesmo modo como sempre O que que vai acontecer? A gente vai pegar, vem aqui em moldura Moldura, você pode selecionar algum tipo de moldura No caso seja coração, quadrado, círculo Ou então algumas outras formas diferentes Aqui eu posso simplesmente selecionar nessa moldura E também posso modificar essa cor de fundo aqui Onde tem cor, bem do lado aqui E aí você pode ou apagar o plano de fundo Ou então pode deixar justamente da foto E no caso de mudança de cor Ele vai ficar com a cor do fundo atrás da moldura que você escolheu Então você pode selecionar aqui uma cor diferente Pode apagar o plano de fundo aqui da imagem E não é pra você clicar em concluído Você vai clicar somente na tela E vai continuar a configuração Infelizmente quando a gente está nesse modo de recorte de fundo Não tem como utilizar o modo de efeito Então a gente vai deixar o plano de fundo da mesma forma Pra poder mostrar pra vocês Aqui nós temos esse modo de efeito Onde a gente pode passar pro lado Ele simplesmente escolhe pra deixar um efeito de desfoque Ou então um modo preto e branco Seleção de cor E algumas outras tonalidades diferentes Então vou deixar aqui Nesse modo de desfoque, beleza? Então, voltando aqui Temos também uma certa modificação Onde você pode selecionar Os itens aqui na parte De Quando você está com a tela bloqueada Você tem a câmera E no da Samsungia padrão Termos o de chamada Discagem de chamada Mas infelizmente não temos como Fazer chamadas com ele bloqueado Tem que desbloquear Então, selecionei aqui a lanterna Mas você tem vários outros pra selecionar Então, fica a sua escolha Da mesma forma Temos aqui abaixo Aquele que já tínhamos Que é pra poder você colocar Um nome descrito No caso eu coloquei aqui o nome do canal Sem cabos Mas fica também a sua escolha No relógio tivemos algumas mudanças Interessantes também No caso você tem Algumas seleções a mais aqui Além de você poder ter aqui O escolher sem relógio No caso deixar ele totalmente sem relógio Na tela externa Na tela de bloqueio Mas caso você coloque Você tem aqui pra poder exibir informações de clima Então ele vai deixar aí nessa seleção já Informações de clima Escolhi esse formato E tem aqui várias fontes disponíveis Diferentes Então temos aqui Alguns formatos pra escolher também E aqui no cantinho Justamente nesses três pontos Você tem uma seleção De algumas fontes específicas E pode baixar mais Caso você queira colocar uma fonte diferente Vou colocar aí Code Jazz Então ela vai ficar No formato mais legível Então isso aqui Fica muito melhor Pra poder utilizar E claro eu gosto Deixando esse formato aqui Pra uso do relógio Abaixo nós também temos aqui Uma adição de widgets Então você pode escolher Alguns widgets No caso desde o medidor aqui Corpóreo né De caminhada De batimentos cardíacos Que você tiver com relógio O de bateria Pra poder você estar acompanhando O uso da bateria Calendário Clima Relógio Então você tem Esse adicional também aqui Pra poder estar colocando aí Na parte externa E aqui as notificações Como sempre Você pode estar selecionando Em notificações com mais detalhes Nenhum detalhe Ou somente com ícone Nenhum caso É o que eu utilizo aqui Né No mais Esse aqui é um novo padrão De uso Da tela de bloqueio Do Galaxy Né Dos Galaxy Que receberam A UniWise 6.1 Caso você tenha um Que tenha recebido aí Essa função Né Então já pode estar aí E fazer a seleção No seu smartphone Porque deixa ele Com uma carinha melhor Né Na parte externa Né E claro Fica bem mais bonito Pra poder você estar Utilizando E claro Se você gostou Dessa dica Já deixe aí O seu like Né Pra poder Nos ajudar E claro Comenta aí O que você achou Dessa nova função Aqui que nós temos Pra tela de bloqueio Você gostou Ou pra você Não faz diferença Nenhuma E deixe E deixe nos comentários Qualquer dúvida Que você tenha A respeito A respeito Dessa e outras funções Que surgiram Nos Galaxy Após a UniWise 6.1 No mais Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E claro Não se esquece Se inscreve Acompanha a gente Nas redes sociais Dá essa força aí Deixa o like Comenta bastante aí Tira dúvidas Ou então Só conversa mesmo aí Que a gente Tá respondendo ligeiro E no mais Foi isso Espero vocês No próximo vídeo Então Valeu